Américo Lopes, uma pancada de paixão Feito o dia e o sol, como a noite e o luar Feito o sapato e a meia, feito o sangue e a veia Não podemos desgrudar Feito a flor e a essência, como a planta e a raiz Como a criança e o brinquedo, feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu somos assim, feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada, e nem você sem mim Américo Lopes, uma pancada de paixão Feito o dia e o sol, como a noite e o luar Feito o sapato e a meia, feito o sangue e a veia Não podemos desgrudar Feito a flor e a essência, como a planta e a raiz Como a criança e o brinquedo, feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu somos assim, feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada, e nem você sem mim Você e eu somos assim, feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada, e nem você sem mim Sem você eu não sou nada, e nem você sem mim Sem você eu não sou nada, e nem você sem mim Sem você e eu O que é isso?